O Hospital do Coração Alagoano, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, foi habilitado para realizar transplantes de coração e rim pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta unidade passa a ser a única da rede pública estadual a realizar os dois procedimentos. O hospital é considerado de alta complexidade especializada e a habilitação para transplante de órgãos por meio do Ministério da Saúde, destaca o seu grau de excelência para a população. O hospital possui 52 leitos em áreas como enfermaria, recuperação pós-anestésica e UTIs destinadas exclusivamente a pacientes cardiopatas.